Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje, mais uma vez, vamos com uma degustação dupla de uma engarrafadora independente. Trago para vocês esses dois whisks aqui. Conhecem? Já viram a venda? Ficaram curiosos? Querem saber um pouco mais a respeito deles? Então, pessoal, acomodem-se, sirvam a dose de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá, pessoal, sou o Patrick Goulart, bem-vindos ao canal. Hoje nós teremos aqui uma degustação dupla, uma degustação copa-copa, onde eu trago para vocês dois rótulos de uma engarrafadora independente, escocesa, que são esses dois whisks aqui. Vocês já viram eles a venda? Não são fáceis de encontrar, mas sabendo procurar ali nas fontes certas, vocês têm acesso a esse tipo de exclusividade. E aqui nós, do canal da Porção dos Anjos, como não gostamos de ficar sempre na mesmice, né, a gente traz para vocês rótulos exclusivos, quadros diferentes. E hoje, mais uma vez, falaremos de blend and malt scotch whisky, através de engarrafador independente, em uma degustação copa-copa. Esperar, né? O que esses dois whisks trazem? O que eles são? Então, vamos falar um pouquinho a respeito deles. Primeiramente, desse aqui, o Pit Shmei. Esse Pit Shnei, ele é um blend and malt scotch whisky, é um small batch and craft, 700ml, 46%. Esse aqui, é muito bonito a embalagem dele, né, bem legal, muito interessante, aqui mostra a roda de aromas, né, sabores dele, bem legal. O próximo, Spice King. Esse cara aqui, também uma embalagem diferente, alguns podem dizer que ela não é tão bonita assim, eu achei ela legal. A roda de sabores também, a parte de composição deles, que é bem interessante, a história. Tá, então aqui, ó, nós temos um blend and malt scotch whisky, small batch and craft, 46% também, garrafa de 700ml. Então, pegando aqui as nossas duas garrafas, vejam que bonitas as garrafas, né, umas garrafas diferentes. Vou colocar aqui, deixa eu acertar a câmera aqui, aí, vamos com este, também mesmo estilo de garrafa, bem bonita a garrafa. Vou colocar aqui pra vocês enxergarem e ficarem vendo aí os nossos dois whisky de hoje, tá bem? Bem, nossas taças, vamos pra nossa degustação, vamos servir ambos, e aí a gente conversa a respeito deles. Tem bastante coisa, né, pra gente falar, eu não vou fazer isso até porque senão fica maçante o vídeo, esses dois rotos aqui trazem bastante informações. O que eu posso dizer pra vocês é que ambos estão, fizeram parte, né, da nossa régua de degustação guiada aqui da Porção dos Anjos, que foi uma régua de blend and malt, a que o pessoal fez, adorou, é uma régua bem legal, cara, bem interessante. É que a gente usou rótulos bem diferentes, aí vocês acabam tendo, né, a chance de conhecer esses rótulos. E no curso, então, aí sim, eu falo tudo a respeito deles, conto a história, etc. Não vamos fazer aqui pra não ficar muito cansativo, tá bem? Falando desse primeiro cara aqui, o Spice King, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui em cima, acho que dá pra ver aqui, tem um cisne, né, eu achei legal, não vou dizer pra vocês ali a história dele, como eu disse, né, isso tá no conto lá da história do canal, do curso, mas eu achei bonito aqui, traz nas duas, traz o cisne ali em cima, eu achei legal. Falar um pouquinho desse cara, algo que eu achei muito interessante, cara, dessa engarrafadora independente, é que eles trazem todas as informações sobre a composição do whisky deles. Então, vou até colocar eles aqui pra gente fazer o comparativo, tá, pra vocês terem essa ideia. Da blendagem, né, do merit que eles fazem. Então, vamos com esse. A base do whisky deles é 59% de whisky single malts de Speyside, essa é a base, 59%. Depois, os malts de suporte que eles usam é 13,5% de Highland Pitted Malts e 3,5% de Heavily Pit Island Malts. Então, é whisky de turfagem alta, né, turfagem pesada de Isla. Depois, ele traz como assinatura final, Signature Malts, né, os malts finais da assinatura deles, 24% de uma composição de Heavily Pit and Medium Pit Highland Island Malts e aí fecha por aí, tá. Essa é a composição desse cara aqui. Esse outro, as bases de malts dele, né, 58% de Speyside single malts. Os malts de suporte dele, aqui já é uma concentração menor, 4% de Highland Malts Pitted e 4% de Highland Island Malts Pitted, tá bem? 4,4% e a assinatura final deles, assinatura do malts, 34% de turfa pesada de Isla Malts, tá bem? Então, comparando, né, a base de malts 59% aqui, 58% aqui de Speyside. Depois, os malts de suporte, 13,5% de Highland, aqui a gente tem 4% de Highland, mas 13,5% de Highland Pitted, 4% de Highland Pitted e 3,5% de Heavily Pit and Isla. E aqui, 4% de Pitted Single, Pitted Highland, Isla Malts. E a assinatura final aqui é essa turfa pesada de Isla, 34%, contra um 24% aqui de turfa média e turfa pesada. Então, esse aqui vai ser mais turfável. No frigir dos ovos é isso, tá bem? Espero que não tenha ficado confuso aí pra vocês entenderem. Mas eu achei legal mostrar essas informações, né, porque não é sempre que a gente tem as informações da composição do uísque. Então, vamos começar pelo menos turfável, que é esse, cara. Vamos lá? Vamos às nossas análises, a nossa análise técnica dele. Vamos destrinchar esse cara. A coloração dele é um dourado. Corpo dele, corpo médio, forma coroa, tá lá, escorre de forma bem homogênea. Vamos ver? No olfato, olha aqui, ó. Na tampa também tá o cisne, que bonito. Bem legal, né? A esposa adorou a garrafa, ela disse, ah, garrafa bonita, depois não bota fora. Eu quero, tá? Tá bem? Então, no olfato, a gente vai sentir nele. A graduação é de 46, né? Ele não traz nada de álcool. Traz uma picância interessante, traz um doçor legal. Eu diria pra vocês que ele se enquadraria pra mim mais como um lighter pitted, um turfado leve. Essa turfa remetendo uma amarizinha interessante. Remetendo alguma coisa de cinza, de churrasqueira, mas tudo leve, tá? Mas bem comportado, cara. Bem equilibrado. O uísque que é bem feito, bem redondo. É nas, ambos são nas. Vamos ao palato dele, então. Faltou dizer, né? O nome da marca, né? Da engarrafadora. É a... Vamos lá, pessoal? Cheers! Bastante especiarias. Picância, cravo, canela, gengibre. Bastante especiarias. Traz essa turfa, como eu disse, mais leve. Puxando pra churrasqueira, pra cinza. Pra fogueira. E traz esse leve salobo aí, como segunda, terceira camada. Nenhuma agressividade alcoólica. Deglutição, bem fácil. Vamos ver o tempo de boca, a finalização dele. Tempo de boca. Tempo de boca. Boca alta. Interessante. E ele vai finalizar, trazendo pra gente bem, de forma bem característica, tá? Essa cinza, essa fogueira. E esse leve toque salgado. Mas é bem legal, cara. Bem interessante. Um blended mouth scotch. Que vale a pena conhecer. Muito bonito também. Aí, pra quem gosta de uma turfa mais leve. Esse cara aqui vai tá trazendo que vocês procuram. Tá bem? Vamos para o próximo, então. Vamos ver o que esse aqui vai trazer pra gente. A coloração dele é um pouquinho mais clara que o primeiro. É um dourado mais claro. O corpo dele. Opa. É um corpo de médio pra denso. Ele é mais oleoso do que o primeiro. No olfato também, nada agressivo o álcool. Por um 46%, né? Nada agressivo. Inclusive, a turfa também não remete a uma turfa pesada, né? Muito também em função dessa blendagem que eles usam, em ambos, né? Seria um 58 nesse de space side single mouth. Esse space side single mouth não é turfado, tá bem? Aqui eles falam, né? A arte da blendagem do whisky. Do malt whisky, né? Do whisky de malt. Bem legal, cara. Bem legal. Vamos ao palato desse cara? Ah, cheers! Leve. Mais turfado. Porém, leve ainda. Já uma turfa um pouco diferente, é essa. Aquela turfa... De quando tu apaga um fogo, né? Apaga uma churrasqueira que sobe aquela cinza. Então é uma turfa mais pungente. Mas é no mesmo estilo da turfa de fogueira. Ele tem o salgado, mas se sente menos, até porque a turfa está em maior quantidade de percepção do que nesse. Então nesse aqui, o salgado dá para sentir mais, porque a turfa é mais leve. Esse aqui, como a turfa vem mais potente, o salgado diminui um pouco. Ele traz alguma coisinha cítrica nele. Eu estou procurando aqui, questão de filtragem a frio-corente. Eu vou deixar informações aí, se eu achar que aqui eles não falam nada. Tá bem? Então eu vou procurar aí. Coloco para vocês, porque eu não lembro se ele passa por filtragem a frio-corente. Então, a gente segue lá no cítrico, né? Ele traz uma casca de limão, uma raspa de casca de limão. Ele traz uma parte da... Como se fosse aquela parte branca do gomo da laranja. É do interior da laranja, que é a parte branca. Que dá uma distringência na boca, né? Então ele é um uísque que traz essa distringência. Ele traz bem mais... De forma bem mais pronunciada a turfa. Ambas as turfas são... Que remetem à fogueira, à churrasqueira, à cinza. Só que essa aqui, bem mais intensa do que essa. Essa sente-se mais o salgado, salobo, do que essa. Tá? Eles complementam bem, cara. De certa forma, os dois complementam bem. O tempo de boca e a finalização dele. O tempo de boca ali também, média de sete, oito segundos. Tempo de boca, médio. E finaliza com essa raspa da casca de limão. Com essa fogueira recém apagada, né? Da turfa, tá bem? Diria pra vocês o seguinte. Patrick, carimba, vale a compra? Cara, acho que não... Se vocês tiverem a chance de comprar um deles, vocês já estarão mais ou menos conhecendo o perfil do outro. Porque eles são bem semelhantes. A diferença é que esse é mais leve e esse é mais forte. Em questão de turfa, tá? Eu tenho os dois, comprei os dois. Acho os dois bem legais. Mas, se vocês comprarem um ou se comprarem o outro, vocês vão estar bem servidos. E quem gosta mais de turfa, então, aconselho que compre este. Quem não gosta de tanta turfa, ou quem está iniciando no mundo da turfa, esse aqui vai estar muito bem servido. Não vejo necessidade em comprar as duas garrafas, tá? Mas, cara, pra conhecer se está com uma grana e tem condição financeira de adquirir as duas, com certeza vale a pena, tá bem? Então, nesse aspecto aí, deixo o meu comentário, né? Minha dica pra vocês. Ambos são gostosos, carimbo eles, sim. Mas, dependendo do nível lá de conhecimento que vocês estejam, gosta de turfa, compra esse. Não sabe, ou gosta de turfa leve, compra esse aqui. Faixa de preço. Não é fácil achar. Os nossos fornecedores, vendedores aqui do canal, a Bebida Select e o Diego, conseguem. Volta e-mail esses rótulos. E quem é membro assinante do canal, estando lá no nosso grupo de WhatsApp dos membros assinantes, vai ter acesso a comprar esses whisks, né? Quando eles estiverem pra venda, e vão ter o cupom de desconto também. Vocês vão estar pagando aí na faixa dos 450 reais cada uma das garrafas. Vale a pena conhecer, mas não é um whisky barato, né? Então, de repente, por esse preço, tu pega um whisky que vai ser um pouco mais interessante? Pega sim. Mas aqui é questão de conhecer, questão de aumentar a biblioteca sensorial, conhecer uma outra engarrafadora independente. Nesse quesito vale bastante a pena, mas, sendo sincero, sendo claro com vocês, com esse dinheiro, vocês acabam tendo acesso a single mounts de uma qualidade em questão de turfa, né? Mais interessante do que esses dois aqui. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Foi um prazer apresentar esses dois fotos pra vocês. Não esqueça de dar o like aí no vídeo, que é importante pro canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Venham ser membros apoiadores. Abracem a causa e torne o canal cada vez mais forte. Agradecer a audiência e a paciência de todos vocês. Vou ficar me divertindo aqui, acabando as doses, né? Os meus dois bons whisks das nossas... da nossa engarrafadora independente aqui, escocesa, dois scotch, blended scotch, blended mouth scotch whisks turfados. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.